E aí, pra eu passar o dinheiro pra ele. Entendi, tu vendeu quantos? Ele pediu pra eu vender 50. Tu não sabe que mano é isso não? Como é que ele é? Cara, ele tava de brão, que se eu não me engano de... 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 Sabe aquele... do pé? Agora. Pé de pato, amigo. Pé de pato, isso. Entendi, mas ele tipo, falou pra tu vender pra tu ficar de eleiro? Como é que é? Tu quer entrar? Eu tava querendo entrar, doutora. Ah, entendi, tava querendo entrar. Então, é o seguinte, guarda essa grana aí, tá ligado? Já. Guarda essa grana, quando ele chegar aí, daqui a pouco ele tá aí, tu dá a grana pra ele, tá ligado? Mas só isso que tu fez só, até agora? Óbvio que foi me passado, eu comprei quase 300 mil de droga aí com vocês. Me tira demais, me tira demais. Ó, então faz o seguinte, eu vou te dar uma missão, tá ligado? É só você que tá fazendo a missão aí? Eu e ele. Ah, vocês dois. Então, a missão de vocês é roubar uma moto lá na pista e trazer pra cá. Vamos, mas amigo, mano, vai. Mas tá com avoir cuidado com a moto que você derruba. apagando já que mandou para já o meu nome de robôs não por favor apagando a equipe ao lado do lado da mesa para armar o que é isso a hora é fácil amanhã como chega que eu tenho mais e aí se roubar modo a bomba mesmo por que o melhor para o seu negócio eu vou passar isso aqui a outra área louco lá é a baseada bom 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 que o pitoco deu uma hora e agora ela deu ela deu a missão pra mim pra ele arranjar uma a gente arranja duas marroma tema amigo o paladar é isso então isso vai ter que ter comprado o almoço a cada um de abacaxi e abacaxi vai como eu juro que eu tento entender o que o manuel não fala ele falou que quer sentar no abacaxi a praia e ele é um problema também não entendo nada que esse cara ele falou que ele quer sentar no abacaxi bem grosso meu amigo a galera olha já tá sacanhando mano aí pra porra não não relaxa acho até que eu não 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 corre ele falou que ele chega assim dá um soco no cara e não rouba a moto né mano mas gome canta demais e canta demais é o cantor vai dar para um bom cantor também na na mamãe não dá para o cantar a ele não mas vamos vamos rapaziada vamos lá tá com eles aqui é a portuga é a gang então né é a portuga a portuga é a nossa mulher é a mulher aqui com a conta negra pra mim não ó ó ó ó ó ó eu assumo que a mulher do rolê é esse daqui ó muito cara ó dupla e aí 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 vai lá no cantor mas não pode não falo nada porque porque o maní ele vai de rebolar hein o rio ele não faz polícia para a favela então o que é que você já vai marcar uma panela de exército mas a data de exército de carrega o gol ontem estava com a nossa gente do turno estava rebolando os caralho a nao não quer nada a avisa que a balada mesmo vamos ao seu tempo o bem por isso é um lugar o cara do leia pode ser um carro ou uma moto Pode ser um carro ou uma moto Ah, vamos trazer um carro ou uma moto É, deixa mais... Deixa mais... Não... Você tem lockpick pra nós, hein? Ó, que peitinho Deixa eu ver, tem que lá dentro Compar rádio A missãozinha aqui pros caras se mover, tá ligado? A missãozinha É um lugar que é esse Boa demais Passar aqui em Português Tem que fazer a parada aí também Ah... Pode ser? Ah, só um boitão Ah, esse é um besta Arrumar a mulher pra mim Eu só uso tal ver a garrafa Fazendo assim Passa aí, passa aí traz um carro em chá, essa chave é cara e preferência tem algum modelo específico que a senhora goste? mano, vai na cara nem que isso mano, mano, vai escolher, mano, vai trazer uma caravana dos mil traz um carrão, tá nadando uma caravana, tá, toma aí cara aí tchau, para pra comer aqui também você está no mesmo rádio? ô, o Manuel tem que entrar na raiz também, pô eu tenho que falar agora, tá sem rádio você vai escutar agora, meu amigo então, família e eu e o garoto, vamos pra pista pra fazer um farm de droga pra poder entregar, tá ligado? deixa eu ver, só esse riso aqui eu vou mostrar muito breve a gente entregando se acontecer alguma coisa, se a gente der fuga eu vou mostrar pra vocês, mas se não, eu não vou nem gravar porque tipo, é muito chato, tá ligado? e é isso, tamo junto na moto eu sou bicho, garota de carro eu sou horrível é isso vou ver se a gente não vai ser preso você vai tirar a prova, se eu sou burro vamos botar o capacetezinho pra gente não ser parado eu sei que a gente vai, né, mas... exatamente partiu era uma vez, dois loiro numa moto ô bagacilho ai... essa favela aqui, pode invadir hoje, né é... tua mochila tem quantos quilos, hein, mulher? sem ô loira, já, já fiz o bagulho dos carros lá, tá lá hum... é? eu e os mano a gente fez aí ai sim, quem que tava te fazendo a missão? era ele aqui? tem que estar disponível aqui na favela ainda? hum... não, tava eu, o Portuga, o Zanetti e o Manuel Gomes não, quem fez, quem deu a missão pra você colher as paradas pra você poder entrar ah, foi ele, foi ele que eu te falei que eu tinha que passar um bagulho tá, beleza aí ô mano, eu dei uma missão pra ele, pra ele pegar um carro e uma moto, tá ligado? se a gente não tava aqui hum... ele trouxe uns carrinhos aí pra nós aí, maneiro tem... eu trouxe dois carros, né? já que levando é isso então, então é, na verdade a gente trouxe três porque um teve que ser jogado aí no mar aí, três carrinhos, mano, é do corre eu trouxe oi oi eu trouxe pra você eu vou ver o que tem o primeiro que a meta é pro final é o dia 360 até as 11, porra é, eu queria, pô da hora, da hora vocês trouxeram três carros, na verdade é, vai demais o último tá logo pra gente vender, cara da hora, da hora é isso aí, mano doutora, doutora a gente, eles podem ir lá a gente pode ir lá pegar a rota pra poder formar umas coisinhas aí na rua tu sabe onde que é a rota? sim, senhora a gente sabe vocês vão formar pra quem? pra vocês? não, pra vocês é, também não, calma aí, calma aí pra quem, né, porra? aqui pra tu o que, caralho? não, não é pra mim mas é pra favela, porra vocês vão formar pra favela, então os quatro é, isso aí então tá vai lá pegar a rota que eu vou estar esperando, mano tudo na minha mão tudo na minha mão, hein ó, tá indo quatro, mano, farmar armar namora? eu não não? quer me dar um beijo? não, também, pô que isso quer? não, tem que trocar uma ideia primeiro, né é só um beijo eu tô triste não não você vai negar isso tudo pô, tô difícil nossa, vai lá antes que eu te dou um tiro esses moleque perdem aquela coisa, né nossa, cara não, pior que de verdade, eu ia da mesma, eu tô triste, cara então, viu, esses moleque perdem a mesma coisa ai, perdem a melhor oportunidade da tua vida, né ai, chefe cadê? cadê? aí pra tua 13 mil boa é, porque que que ele tava escrito na chileira eu botei vários apps que ele falou pra colocar eu vou contar pra vocês, meu amigo a gente tava vindo, né, meu amigo ai, a gente tava vindo aqui dai ai, mano, eu tava com dois de cabeça demais ai, mano, eu tava no P1 ai, mano, eu tava quando a gente passou ali na entrada alguém pute a gente pra baixo, mano, a gente ficaram na água a gente ficaram na água ele não conseguiu subir, não, meu amigo eles pensaram que era golfe ele não conseguiu subir, não só, mano, eu vou eles conseguiram ali e vai pegar um carro só deu ruim deu eu não sei se deu ruim e gente não tá as droga a todo mundo ai, passa pra nós ai eita, foi mal foi mal, você deixa eu querer como é que solta? eu não tenho eu não tenho eu não tenho você tá de sacanagem, mano foi você querer, mano, como é que solta? você querer, é pra passar ele precisa de corda, tem corda faz o mesmo coisa faz o mesmo coisa Alguém pega uma corda lá pra ele soltar aqui, mano. Pega a corda lá, maninha. Tô sem. Pega. Cê se viu, hein, caralho. Toma. Ai. Não deu, não deu. Não vai soltar, não. Vai que vai... Eu vou ter que dar o saco aqui. Eu espero que você tenha trazido pelo menos ela. Pega o... Calma aí, tira. Acho que nem sei o que foi, mano. Ah, não pode nada. Pega o celular dele, as paradas dele, tá ligado? Aqui não tem paramédico, não. Tá tudo ali com ela, ali. Não, tá aqui no chão. Não pega aí, mano. Não pega aí, mano. Não pega aí, mano. Maravilha, mano. Boa aí, viu ele carregando, mano, ali da ponte, ali, né? Foi demais. Fiz o carona. Não precisa ser muito vocês da fuga da polícia e mão de gi de manhã na água. Não, mano. Nossa. Caralho, cês viram que o Goy brotou na favela ontem? Eu vi, eu vi. Fiz ela um bom trabalho. Caralho. Mas a gente vai pegar mais ainda, mano. É que hoje o Manoel Goy... Manoel Goy não vai dormir, não. É pra eu ficar pra gente conversar. Hoje o Manoel Goy... Tava eu e os mano aqui, né? É, eu rodei com uma tecnóide. Aí o... Nesse, chegou na ponte e os caras já imbocaram, né? É, falou da perigosa. É, eu rodei com uma tecnóide. Só que daí o foda é que os Mano posta lá que estão na favela, só que não tem ninguém, né? Eles vêm quando não tem ninguém, esses vagabundos aí. Então... Vacilo, não. É? Tem que ficar esperto, né? Daqui a pouco eles brotam aí etechnalho. Você só vai lançar por quê. Papapapapá, muito demais! Ele subiu. Ele subiu. Puta, que pariu... Também vou fugir do barafo de Norwegwers. O que derrotada está do Manoel Goy, não é? Musca organiza demais. Mas o Manoel Goy, eu tenho... Meu amigo. Meu Deus, eu não entendo nada que esse cara faz! gente dá uma volta na favela para ver se tá rolando alguma coisa que eu tô com um sentimento bom ou não peraí que porra é essa velho? eu não tô com um sentimento muito bom eu nunca esqueci quem é esse mano aqui em cima? rodando pra caralho não tô conseguindo achar minha casa aqui tá no mapa mas eu não sei qual que é acabei de comprar sabe? eu não olhei eu não olhei lá fora sabe o número da casa? deixa eu ver aqui é 22 aqui não tem nenhuma aqui é 20 calma aí calma aí calma aí essa aqui é minha 23 ué mano não tem 22 não agora apertando bem forte as maçanetas achei 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 essa daí essa daí essa daí é você tem que mentalizar o F porra que crença do caralho nossa senhora você dá uma volta eu vou pegar tua robozona ali tá pra dar uma volta na favela vai lá vai lá vai lá hoje não vai brisar ainda não velho vai pra dar uma volta da loira na favela né não tem não não vou conseguir hoje eu tô cansada eu tô puto eu tô me esquecendo do que qualquer coisa Não vale a pena, não vale a pena. Mas como é que essa fita aí, como é que essa fita aí? Da PM? Paralho mano, pior que porra. Tô não sabendo de nada, mano. Me pegaram sem nem saber de nada. Aí eles só falaram, tá ligado? Fala, fala filha da puta. Eles sabem o que tu sabe, papai, eu nem sei de nada, tá ligado? Eles queriam saber, eles falaram o nome do Tonhão? É, Tonhão. Só que eu não sei quem é, tá ligado? Só que eles falaram que é daqui, tá ligado? Entendi. Tá doideira, mano. Os caras tão pegando qualquer pessoa, tá ligado? Entendi. Então, eles falaram que tá saindo de lá, caralho. Tá achando que não sei o que, com papo de morador filha da puta aí, porra mano. Aí é foda, tá ligado? Não, não, tem nenhum Tonhão aqui não. Aí agora tem uns caras aí atrás de mim, de carro, de carro que vem na rua, metendo bala em mim, tá ligado? Mano, ali tava comigo, mas pai tu morreu, tá ligado? Não pode ter que tocar no toque do carro, tu tinha morrido. Entendi. 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 Sai fora irmão, falou ai pra vocês Opa, vamos lá Descer lá Valeu ai rapaziada Valeu Aí Liro, só hoje, sabe quantas joguinhas eu vou O cara metendo de louco Falando de Tonhão, que a polícia pegou ele Que a polícia tá atrás dele, o cara pode ser infiltrado Tá ligado Querendo jogar verde, aí se a gente falar Tonhão daqui relaxa, nós vamos se proteger Rapidinho a polícia invade, tá ligado Quer ver a presidência desse cara aí, mano Deixa eu falar com ele Liga aí Aí irmão, cola aqui, cola ali Chega aí, Lourinho, chega aí Chega aí, Liro Chega aí, Liro Chega aí, Pituco, chega aí, geral Vem cá, você Esse maninha aí foi o que tinha colocado Deu foto no Instagram, tá ligado Mas eu tirei pro mato, tá ligado Pra não... Ai, tudo errado você aí, ó Tá no pé de dedo Encoste aí, encoste aí Aqui, pai, deixa eu passar pra tu Entra ali, entra ali, entra ali Entra aqui Entra aí Passa a visão de tudo o que que tá rolando, mano O que que tá acontecendo pra todo mundo ouvir aqui na parada, tá ligado Peraí, eles tão com qual arma? Com essa arma aí, ó Que tá na sua mão, só que tava preta Aí, aí manda, ele fariu lá pra montanha, lá no norte, tá ligado Lá em cima das montanhas Começaram a me embatir, pá, perguntando de Tonhão que é daqui Só que eu não tô ligado quem é, tá ligado Comentei a Real, Manny, por que que tu acha que os cabos pegaram tu, porra? Não sei, mano Por que tu botou a porra da foto na frente da favela, cara Tu é doido, macho Mano, eu pirei pro mato, tá ligado Por que tu não pirei, tá ligado Ah, mas tu já viu tanto de fato de polícia que tem na hora de dar Aí, aí é que, se liga Me levaram, começaram a me bater Só que nem tem como que eu não sei quem é, tá ligado Só que aí na hora que ele tava, me levaram Tu falou que chegou falando aqui com esse Tonhão Que conhece o Tonhão que morava aqui Então, mas se eu não for meter essa tus cara, né, mano Eu não sei, me mata aqui, porra Mas quem falou que tu tem um Tonhão aqui Foi o Tonhão mesmo, tá ligado Mas tu sabe o nome dele Tá metendo louco, porra Ele falou comigo, né Ele me busca Eu peguei carona com ele Uma frente de helicóptero lá na No presídio, tá ligado Tava preto Eu fui com a mina do cabelo verde Aí, aí nós saímos de helicóptero, tá ligado Pode confirmar com ele se você aí, pai Então, beleza Aí, passa pra tudo Na hora que tava voltando O cara falou bem assim Um mano soltou bem assim É o Cassiano Nós vai passar ele Aí ele ficou putaço Esse tá de Cassiano aí Pô, seu filho da puta Solta meu nome não Aí ele soltei esse nome aí, tá ligado Só que eu não tô ligado de quem é Também não sei não, mano Aí eu tô passando Tô passando pra tu Porque o cara tava Perguntando de Tonhão, tá ligado Aí o bagulho já é Corre de vocês, tá ligado Pra você ficar ligado Pô, beleza, mano Aí agora tem uns caras Tem uns caras de carro preto aí Atrás de mim E até que Eu até tava querendo descolar uma pistola Pra mim Que tem uns caras de carro preto aí Atrás de mim Dando um bala em mim, tá ligado Outro mano ali tá Tá ligado no que tá acontecendo Que nós tivéssemos andando ali Aí os caras passam Com o carro preto do nosso lado Assim, olhou e começaram a explicar Tá ligado Mano, tu é da onde? Eu sou morador Eu moro ali embaixo Como é o nome do outro Tu mora aqui? Do cara azul Eu moro aqui Eu sou o Lebrão Márcio Eu moro aqui Se você te perguntar Tu falou que esse tal de Tonhão Falou pra tu Que o nome dele era Tonhão É isso mesmo? É, nós trocou ideia Quando nós tava Prendi helicóptero aqui pra ilha Tá ligado? Como é que é esse tal de Tonhão aí? Não entendi Como é que é esse tal de Tonhão aí? Ah, mano Ele é um baixinho Ele é um baixinho de cabelo verde Tá ligado? Campinho E aí eu fui emitir o pé Tá ligado? Como é a cara desse tal de Tonhão aí? Ah, mano, ele é um baixinho Da moreninho do cabelo verde Tá ligado? Já é Ele tava com a mina Sabe qual é o B, mano? Tem ninguém pra confirmar tua história Exatamente Então, esse que é o B, ó Tá ligado? E fez que tá aqui Segura aqui Até aparecer alguém Que pode confirmar o seguro Tá ligado? Então tu vai ficar aí na favela Tá ligado? Até aparecer alguém Fechou, mano Fota o Instagram Porque se eu tivesse de Lebrão Mota O cara aí sabe qual é o meu Instagram Ah, claro Então, deixa eu falar pra você Porque se eu tivesse de Passo Furado Eu nem fio com esses papos Tá ligado? Então eu tô passando Policial disfarçado Bonita Tu conhece aquele parceirinho De debaixo Fui quanto tempo? Aquele cara Que tá ali embaixo Tá comigo Tá ligado? Tá fazendo as corredos Caixinha comigo Tá ligado? Se o menor tivesse aqui Então o menor não tá aqui Se ele tivesse aqui Mano Era outras ideias Tá ligado? Se ele sabe o nome do cara A cara do cara Mesmo que ele não seja acabou Ele pode virar, né? Mas aí se a gente passar assim Do nada também É foda Tá ligado? Calma Pode ser? Pode ser Pode ser Não, irmão É o seguinte Tipo assim Tu não vai sair da favela não Tu vai ficar aqui Até tomar alguém Pra confirmar tua história Se não a pouca se der Fechou Não, mano Que isso Eu tô com Querendo arrumar problema não Tá ligado? É isso Papo 10 Foi, mano Acho que ser moleque Ele não é nada Só é a moleque Que tá querendo Só que não sabe Tem muito bizonho Que quer colar aí com nós Cês tá ligado? Esse que é o foda Do bagulho Isso é muito complicado Porque os dois são burros O Veloso Que é morador daqui Vai aparecer Na favela ou não? Não, fácil ideia Eu quero falar com o mano dele lá Agora o foda É porque esse cabelo Sabe de morrer, tá ligado? E tá me ligando Tá ligado Tá ligado